Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Mas, diretamente de Berlim, acabamos de fazer história com o Brasil. Estamos na Suisse Stage pela primeira vez no time brasileiro. É bem game, certo? Vamos pra cima. Eu esqueci de falar que eu sou host, infelizmente o Caminho não pôde vir, mas eu vou comandar a parada hoje, certo? Família, vamos conversar de forma diferente dessa vez, não vamos fazer pergunta primeiro. Não? Quero ouvir o meu mano titansada, o que está se sentindo de fazer história pelo Brasil. É bem game. Uma parada diferente, né? Sentimento diferente. Acho que, antes de mais nada, agradecer todo mundo aí que está tossendo, está fazendo esse show maravilhoso no Brasil aí pra nós. A gente pôde devolver mais uma vez pra vocês esse... Depois de vocês sofrerem, cara. Depois de passar só oito anos... Tá voltando um pouquinho agora pra nós. Pra gente se divertir um pouquinho também, né? Só pra essa idade. E é isso, as stream também estão andando muito bom, galera. Obrigado por tudo aí. Então, as stream lá na Twitch.tvbade em Q1, está andando muito bom. Se vocês quiserem aparecer por lá, qualquer dia, só pra gente trocar uma ideia. Certo, queria agradecer também, mano. Torcida de todos vocês, todo mundo que está mandando mensagem, que está apoiando a gente. Nós streamou algumas vezes aqui, vocês estavam, mano, muito felizes. Acredito que todo mundo está bem orgulhoso, vamos dizer assim, do nosso país, da gente como uma região. A gente conseguiu fazer uma coisa que... O nosso CBLOL vai mudar e a gente talvez não teria feito nenhuma vez. Acho que todo mundo está bem feliz com esse resultado, certo? Sentimento único, né, mano? Sentimento único não só pra gente, mas pra todos os fãs, acho. Pra todo mundo, né? É que, mano, deu pra sentir a energia, tá ligado? Porque, tipo, pra alguns não é nada demais. Pô, passando por play, mas, mano, tipo, quando a gente ganhou, aí eu vi a reação, tipo, da galera do CBLOL, a gente encontrou com o Takeshão lá na hora. Mas o Takeshão emocionado. Então, foi uma sensação foda. Todo mundo do mesmo time, tá ligado? Sim, sensação foda. E aí, vamos agora com umas perguntinhas aqui que vocês mandaram pra gente, certo? O Daniel Paixão mandou, Din, o que passou na sua cabeça naquela play do Charmin na LeBlanc antes do GG? Mano, a play foi muito instintiva, assim, mas eu lembro de estar bem de olho nele, assim, na LeBlanc específico, porque eu não tinha muito job naquela fight, né, porque a gente estava fightando muito longe. E eu acho que eu consegui beitar ele bem, mano. Eu não consegui... Eu queria gastar o combo dele mesmo em mim, e ele gastou. E depois disso, eu falei, pô, não tem como eu sair daqui, né? Ou fight, ou a gente vai perder. Então, mesmo que eu fiquei low ali no combo, eu ainda tentei voltar pra fazer mais alguma coisa. Então, a partir daí foi instinto, mano. Não tem muito o que falar. É, caiu no charme do Dinkas. Caiu no charme do homem. Vem igual o bumbum. Vem igual o bumbum. O que está passando na cabeça de vocês no final do terceiro game, pô? O que você está pensando no final do terceiro game? Sheba, olha tudo de uma mão. Sheba? Eu acho que todo mundo está pensando isso. Foi um acentimento também, mano. Caralho, conseguimos. Ainda mais que o jogo foi muito pegado. Foi, sei lá, Lu, foi muito interessante. Eu achei que nós ia ter perdido umas três vezes. Achei que era GG dos caras, umas três vezes. Eu sabia que era GG no momento. Que Leblanc morreu junto com a dedo do cara. Sim, sim, sim. Eu já estava falando, mano, GG. GG, calma, calma, calma. Porque nós já tinha umas duas, três vezes falado GG. É, eu sabia que era GG já. Quando eu estava indo pra base dos caras, nossa, velho. Estou pensando em um monte de coisa já, velho. Caralho, na hora que eu vi ter ele de alívio no final, a gente se abraçou, mano, eu vi e falou... O Davi Pequeno mandou. Agora que passou a euforia de ontem, qual a sensação de chegar em um lugar que nunca chegamos? Não. Cara, a gente estava atuando até com a Riot, mano. Até a Riot não sabe mais o que eles fazem com a gente. Eles já acharam que nós era para sair embora do hotel, mas não está. Eles estão arrumando vídeo a day que nem era para nós estar. Agora está. Acho que todo mundo está perdido nessa nova fase. Galera, ontem eu imaginava brincando que a gente fez um desafio do Barbellino na Riot, nós está falando, nossa, nós está falando desses time aqui, tá ligado? Sim, mano. O Neutton, a gente fez um tier list lá, né? É. Do Worlds, eu pensei aqui, pessoal, caralho. Cadê o Remo Submit? É. O Gusto RJ, PNG, mandou. Qual a expectativa para esse primeiro jogo contra a G2? G2. E o G1, né? Nice. Vai ser jogaço, mano. Eu espero que a gente consiga entrar e bater de frente, tá ligado? Vai ser difícil. A G2 é um time muito forte, a gente sabe. Eles mostraram isso nos últimos anos todos, né, mano? Que os caras são diferentes dos outros times aqui do Ocidente. Um time que nós sempre assistimos, tá ligado? Os jogados contra o Caps, vai ser um surdo, mano. Ainda no palco da Lec, tá ligado? Sim, né? Os caras estão em casa, a pressão é deles. A pressão é deles. Eles estão jogando, a gente está jogando uma fase de casa. Eu quero ver lá no Brasil. No Brasil, eu quero ver. A Gil, mandou. Violet Gil. Vocês acreditam que o formato MD1 contra a Team Major nos favorece? Cara, na teoria, sim, né? Acho que esse MD1 assim, na teoria, sempre favorece o time não favorito, né? É. Então, acredito que favorece a gente. A gente pode tentar pegar eles de surpresa, dependendo. Porque se tu não é favorito ganhar um jogo, a menina ganha dois, três. Pois é. Vai de novo nesse. Ah, e que tudo pode acontecer numa verdadeira. Não sei. Que as armas que não estiver aqui, não vai usar, mano. O Araldo... Andou o meu cabeçado na Gordompa agora. Já valei de trabalho. Cabecei a tremei se não é possível. Eu ficava com isso, Leri. Qual foi a parte mais difícil de se adaptar ao meta atual? Cara, sendo sincero, eu achei que a Riot não mandou bem nesse ano, mano. Eu acho que primeiramente, eles mudaram muito o patch do Worlds, comparado ao do Split, que eu já não acho que faz muito sentido. Mas até aí, beleza. Os caras queriam mudar um pouco o meta, tudo bem. Só que, mano, eles mudaram o live duas vezes. Agora o live está, tipo, na preseason já. É inútil pra gente jogar solo kill, literalmente inútil. Atrapalha, né? Então atrapalha a gente. Então, mano... Tá acostumado com a build, com dano... Sim, velho. Então, acho que no geral, assim, foi difícil fazer isso. Porque é difícil... A gente não tá tendo muito jogo pra se adaptar ao meta. A gente tá se baseando na Champions Kill aqui. Infelizmente tem a Champions Kill, mas não é sempre que dá pra jogar. A Champions demora. Às vezes tem time fechado já, não tem o nosso. Então, tipo, a gente não consegue ter essa quantidade de jogo. Porque às vezes, se você quer treinar um boneco, você só expama 10 jogos seguidos do assalto kill e foda-se, né? Então a gente tá tendo essa leve dificuldade, mas faz parte. Acho que todo mundo tá sentindo do mesmo, né? Então, né? Muito ruim. O Luiz! Olha o que mandou. Tapa na bola que o Kuri tá mandando. Tá muito PT-BR. É boleiro nas horas vagas? Não, Kuri. Eu só não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Ah. Ah, você conhece ele? Você jogou bem? Eu esperava menos a guerra. Eu quero Kuri quando eu peguei. É! Eu não tenho T, mas eu tenho T. Com certeza é mais difícil, né? Do que a gente lê em. Mas eu vejo muita oportunidade da gente fazer alguma coisa legal lá. O Luiz Augusto Oliveira, 19. Que estão mais gostando na Alemanha que não seja relacionado ao Lãozinho? Você traz uma ideia com vida pra mim. Não conseguimos ter tempo livre porque aqui é foco total. Entendeu, rapazes? Bora pra próxima pergunta. Tá entre aspas aqui. Não sei se a produção queria que eu falasse sim como se fosse, tipo... Tá ligado? Não tá, mas tá entre aspas. Então acho que eles queriam que eu falasse isso pra demonstrar que a gente tá focado. Mano, a veginha é legal, mano. Tipo, acho que tudo não, velho. Menos, mano, de verdade, assim... Falando mais na questão comida, eu gosto de algumas coisas só. Comida tá um pouco difícil pra gente. É difícil. Tipo, pra pessoa vegetariana, assim, vegana, cara, é maravilhoso. É muito rico, assim. Mas é bem diferente, assim. Mano, eu amo muito feijão, tá ligado? Feijãozinho. Arroz não tem aqui, né? É, isso. É mexido aqui, né? É, sempre carne com batata. Se tu acha um lugar de carne, assim, os steaks, é carne com batata, carne com... É tudo muito lindo, mano. É, tá ligado? A cidade, o céu, o ar. Nossa, o céu, o ar, assim. Mano, é tudo muito gostoso. É muito clean. Não gostou muito comida no verbo, hein? Não, não. Mais um que tem problema de comida. O ItzmatheusSG mandou aqui. General carecou. General carecou. Caso vocês vençam o próximo jogo, vocês carecarão. Valeu. Eu, eu, eu já tô, mano. De tomo. E foi um botinho. Do it! Não f*** ele. Eu, eu, eu já tô? Se eu não quero vestir, Eu não quero vestir de todo. Deve ser que o中ar ou não se altera. Então se você for göra ver nós, ó. Ah, isso é黃or, você faz o quê? Não, não. Ou você ganha com a thiga para viver. Outro. 립im né? Olha pra mim. Não, 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 não Não, não Você corta isso Que coisa Para ser o oposto, eu não corto eles E eu deixo isso Tá bom, tá aí Então promessa, se a gente ganhar Se passar para o playoff, tu vai cortar Zero Ok mano, bagulho é muito possível, tá ligado? Tem que ser um bagulho mais Eu quero Quem foi o mais bonito O ranger parece um viking Não tem muita atenção Eu acho que o grosso ficou muito bonito Ela tá satisfeito com os caras falando Cara, agora a última pergunta Pra finalizar, Titã O Cristiano mandou Ele mandou mesmo Dorflex ajuda com dores de ouvido de você E depois aquele grito do Titã No mic pós vitória E vocês que respondem, né? Ajuda muito Dorflex 1 A gente tanca muito mais Dorflex 1 Dorflex 1 E esse foi mais um p-respond Ajuda Família, queria agradecer de novo a torcida de vocês E pedir pra que continuem com a gente aí Nessa fase suíça A gente começa dia 3, né? O primeiro jogo Vamos pra cima aí da G2, vamos dar nosso melhor Agradecemos muito que vocês estão com a gente até agora E vamos continuar forte Demais agora Não esquece de compartilhar Não esquece de deixar o like Se inscrever Compartilha aí com geral nas redes sociais E tamo junto, a gente se vê aí no próximo p-respond Espero que a gente tenha ganhado aí da G2 Ou em Paris Entendeu? Tchau 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 Tchau